Júnis, conheço muito a lei de Cajuíta, é o pastor da congregação da Igreja Batista em Cajuíta O homem tem uma boa palavra, Deus nos exige muito Sejam todos muito bem-vindos, né? Aqui não é outro lugar, você tem uma casa de Deus Vocês vieram no lugar certo E esse dia está registrado lá no céu Que a palavra de Deus diz que mais vale um dia na casa do Senhor Do que mil fora da presença do Senhor Então sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos ouvir o cantor Jorge, o Senhor, nessa oportunidade Vamos dizer, um dedito e ofertas para o raro de Jesus E depois de olhar, vamos ouvir a palavra Pelo pastor Júnis, a primeira igreja Batista de Cajuíta Que veio nos ajudar, trazendo a palavra de Deus para nós nessa noite Cantor Jorge Araújo Só tem cantor famoso aqui, viu? Amém 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 Eu não deixo investido, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na compra Perguntei de cabeça no labirinto sem mim Loucurei de estreito, eram partes de mim Tô perigo e fio, no pecado eu pensei A morte da vida, a morte eu usei Ovo água ali, meus pedaços no chão E a barragada, a destruição Amor, 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 amor Meio de estreito, eu vouum Atre igre tocha de mim Amor, amor, amor E a barriga Dia de abertura Eu vou jogar fio, mais vai aí Amém. 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 Amém.